Música Hello gente, sejam bem-vindos ao canal Hoje em especial é o mês de outubro Eu trouxe uma fantasia pra vocês Que é fantasia de mágico Ela é bem simples, foram roupas que eu acho que você também tem em casa Pra você que vai numa festa de fantasia e não sabe qual fantasia usar Eu vou mostrar uma opção pra você Que você tem em casa E que dá pra você fazer e imitar super um mágico E eu dei algumas dicas de maquiagem Simples Porque eu não sou uma profissional Mas eu espero muito que vocês gostem desse vídeo E eu gostei bastante do resultado Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Um foi sobre o look de Havaiana E outro foi sobre o look de Sereia Então se vocês também querem ver o vídeo Pra vocês se inspirarem mais ainda Eu vou deixar o link e é só ir lá pra vocês assistirem Vambora pra esse vídeo pra vocês conferirem como ficou Agora nós vamos fazer a parte da maquiagem Eu vou começar, eu já fiz a base do meu rosto Só pra ser corretivo Base e um pouquinho de pó Depois eu vou só finalizar E pra sombra Com esse contorno aqui, ó Da Luizem Vou fazer um contorno No meu côncavo Vou jogar um glitter Da Contém 1g Com uma cola duo Na pálpebra móvel E eu acho que vai ficar bem legal A gente com o pincel Tira o excesso Eu já botei os cílios postiços Então se cair a gente conserta com o delineador depois Eu não vou fazer um delineado Vou deixar assim A sombra Eu só vou passar rímel E vou botar o delineado Aqui por cima dos cílios Pra não ficar esse glitter nos cílios Que eu acho que fica feio E eu vou passar rímel E lápis branco na linha d'água Na boca Eu vou passar esse mascavo Aqui da Dylos Ele é muito bonito E é bem escuro, né? Bem dark Assim Então pra aumentar o detalhe Eu só vou fazer Um coração aqui Com a cola mesmo Eu vou botar o glitter Dentro do coração Agora pro look Você só vai precisar De uma blusa social branca E um short preto, né? De novo Short preto tá em tudo Eu peguei esse short preto meu E também aquela meia grandona Preta Que vende na Forever Na Zara Bem grande assim Pra gente usar com uma bota Eu vou mostrar pra vocês agora Como faz essa gravata aqui Improvisada Pra colocar junto com a blusa E eu acho que vai ficar bem legal o resultado E eu também vou mostrar pra vocês Como é que faz uma varinha E eu acho que vai ficar muito legal Além disso tudo Tem um acessório que não pode faltar Que é o chapéu Pera aí Então Esse aqui é o chapéu Que eu escolhi pra usar Ele é meio coutry Mas com todo o look E o acessório Não vai ficar tão coutry assim Vai ficar mais puxado pro mágico E eu acho bem legal Pra uma fantasia improvisada Que você queira Pra fazer a gravata Eu vou pegar um retângulo Assim, ó E aí eu vou dar dois giros Nele Eu vou torcer de novo Então Pra fazer a varinha Você vai precisar De um lápis Ou isso aqui Que é aquela pegadeira Assim pra prender Um pedaço De cartolina preta Ou uma folha preta Que você tem aí E um pedaço de papel Ofício A4 O que a gente vai fazer? A gente vai colar Com cola quente Então se você é de menor de idade Peça ajuda a sua mãe Não faça isso sozinho E a gente vai dar uma enrolada Com a cartolina preta aqui Opa Até cobrir todo o lápis Ou todo o acessório Que você tem E a gente vai colar A pontinha dele E aqui no final O resultado da varinha Ficou assim, ó Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Terão outros vídeos De looks Não agora Mas futuramente Daqui a pouco chega o carnaval E eu vou fazer mais vídeos De looks Fantasia Pra vocês Eu tenho alguns Que são super legais Que vão inspirar bastante Só que eu preciso de tempo E tempo hoje em dia Tá sendo uma coisa Muito apertada pra mim Por causa do TCC Mas assim que eu me formar Eu vou conseguir Atualizar todos os vídeos Pra vocês E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau